Camuflagens no Warzone é algo que todo mundo gosta e o último vídeo que eu trouxe sobre isso vocês amaram muito, rapaziada. Então nesse vídeo eu venho trazer pra vocês como vocês conseguem outros tipos de camuflagens raras, secretas, camuflagens que eu uso e muita gente me pergunta, você na dúvida de todos vocês. Então seja muito bem-vindo ao canal Giborg e bora começar, rapaziada, que é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nessa aba de desafios aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês inúmeras camuflagens grátis nesse vídeo, então fica no começo ao fim pra você achar a sua preferida e comenta aí seu ranking de qual que você achou mais da hora, rapaziada. Primeiro de todas que eu vou falar pra vocês é sobre o desafio semanal. Isso vai demorar duas semanas ainda pra liberar, mas na semana 8 você vai conseguir liberar essa camuflagem totalmente animada de graça. Quando o desafio estiver próximo de ser lançado eu vou trazer um vídeo pra vocês, né, explicando passo a passo como libera essa camuflagem aqui. Então se você não quiser perder, deixa o like e se inscreve aí no canal, assim você não vai perder, beleza? Agora a gente vai vir aqui em armamento, rapaziada, e aqui eu tenho umas armas selecionadas pra mostrar pra vocês como vocês conseguem umas camuflagens bem da hora. Rapaziada, a primeira arma que eu venho trazer pra vocês de uma camuflagem que eu acho bem da hora, rapaziada, é a TR-76 Gerst, né? Muita gente não gosta dessa arma ou não conhece ela porque ela é uma arma do MW-2, rapaziada. Mas de fato ela tem umas camuflagens bem da hora. Primeiramente, essa daqui selvagem, tá? É um estilo bem diferente, bem colorido, tá? É, eu gosto dessa mistura de preto com vermelho. Então se vocês quiserem essa camuflagem aqui, vocês tem que fazer o desafio dela que é só obter 10 baixas duplas, né, com ela que você consegue de boassa. Mas a camuflagem que eu gosto bastante dela é essa daqui, né, no caso que você precisa fazer 50 baixas usando ela com silenciador, beleza? Que você consegue essa camuflagem aqui bem da hora, rapaziada. Eu acho ela bem top, é uma camuflagem bem legal, é uma mistura de roxo com azul, eu gosto dessas duas tonalidades, ainda mais misturado com preto. Então se vocês quiserem uma camuflagem bem top, é ela que eu indico pra vocês. E se você gostou desse estilo, tá, rapaziada? Ela tem outra coloração também, só que isso é na ISO Hanlock, rapaziada. Que a gente tem a versão dela vermelha, que eu acho, tipo, bem da hora também. É uma mistura de laranja, amarelo e vermelho, bem da hora nesse fundo preto. Então se você gosta de uma camuflagem minimalista, mas que chama uma atençãozinha, essa é da hora. E também é só fazer 40 baixas usando a ISO Hanlock que você consegue essa camuflagem de graça. Já passando aqui pra fuzil de batalha, rapaziada. A Sidewinter tem uma camuflagem que me chama uma certa atenção, que é essa camuflagem aqui, nesse estilo colorido e preto. Esse estilo colorido, o legal é que elas refletem bastante na parte colorida e não muito na parte preta. Assim a gente consegue simplesmente ter um contraste bem da hora na hora da partida e, no caso, as luzes reluzindo é bem da hora. Tem esse outro daqui também que eu acho daorinha, mas não é tão da hora quanto esse daqui, na minha opinião. A combinação aqui do preto com o colorido é bem da hora. E pra você fazer esse desafio aqui, você só precisa, no caso, obter 10 baixos de operador usando acessório de ampliação de mira, no caso, com a Sidewinter, né? No caso, você tem que aplicar o contraste de mira aí e você consegue de boa, rapaziada. E a gente tem outras armas aqui, no caso, que tem umas camuflagens da hora pra vocês também. Eu gosto bastante dessa camuflagem aqui, essa onda de calor. É uma camuflagem que, como eu falei, quando ela reflete, ela dá uma certa brilhosidade pra arma. E essa arma, ela é bem reluzente pelo que vocês conseguem ver, entendeu? Eu acho que no vídeo tá dando pra pegar certinho, mas é uma arma que brilha muito. Então, se você gosta desse estilo de arma que brilha, essa daqui é bem da hora, a onda de calor. E pra você conseguir ela, no caso, você precisa usar o T10 baixos usando acessório de ampliação de mira também, com a MTZ762. A gente também tem aqui a ISO, rapaziada, que ela tem duas camuflagens que eu acho muito da hora. Primeiro é essa verde aqui, rapaziada, que ela é. Tem esse tom de verde com esse preto, que fica bem da hora também. Eu acho que é uma camuflagem mais básica, mas eu acho ela muito da hora. E também tem a camuflagem dela aqui, que eu obtenho 20 baixas por trás com a ISO. Que pra mim, essa camuflagem é bem top, chama bem a atenção. Que nem eu te falei, é aquela mistura de colorido com o fundo preto, que no contraste fica muito linda. Então, se você gosta desse estilo, é uma outra camuflagem que você pode utilizar no seu game, que é bem da hora. E é só obter 20 baixas por trás com ela, que você consegue ela bem de boas, rapaziada. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma camuflagem que eu uso. E muita gente fica em dúvida, ah, qual que é essa camuflagem que você usa, que ela é muito bonita, não sei o que. Rapaziada, essa camuflagem que eu uso, ela é adquirida através da Lauchman Shroud, beleza? Que é aquela MP5 de rajada, né, do MW2. E a camuflagem dela nada mais é do que o clima de boa noite. Essa é uma das camuflagens, pra mim, mais bonitas do jogo. Ela adiciona essas estrelas, né, com esse fundo preto. Mas aqui, ela não brilha, tá? A gente tá olhando aqui, ela é só uma verdinha assim. Mas se você for, né, no caso, numa área escura, ou no próprio campo de treinamento, com a camuflagem equipada aqui, rapaziada, a gente consegue ver que em lugares escuros, ela brilha no escuro, rapaziada. Aqui não dá pra demonstrar muito bem, mas dá pra ver que ela tem um certo nível de brilho quando ela vai pro escuro, né? E isso é bem da hora, rapaziada. É uma camuflagem bem top, pra quem gosta de utilizar. Muita gente me pergunta qual que é essa camuflagem. E ela é da nossa Launcher Shroud, né, no caso do MW-2, beleza? Que é essa daqui. Então é bem da hora, e não é muito difícil conseguir, não. Você só precisa conseguir 15 baixas usando a arma apoiada, que você desbloqueia ela. Lembrando que você precisa chegar lá no nível 11, pra você conseguir fazer esse desafio. Muita gente me pergunta também sobre a outra versão dela. Só que ela você só consegue nos Zombies, rapaziada, né? Que você consegue, no caso, o Destino Umbral. Assim você consegue essa mesma variante, só que roxa. E pra mim ela brilha bem mais, é muito mais bonita, tá? Aqui é a verde, a verde é bem bonita, mas essa aqui brilha muito mais, muito mais mesmo. E é uma camuflagem diferente, né, rapaziada? É uma camuflagem que a gente gosta de utilizar, mas infelizmente só dá pra acessar através dos Zombies, tá? Essa daqui é a versão roxa, que nem eu falei, ela brilha bem, bem mais que a versão verde, né? A gente consegue fazer a comparação aqui, que ela brilha bem mais mesmo. E é bem mais da hora, na minha opinião. Só que só dá pra conseguir através do modo Zombies. Mas é com a mesma arma, e se você tiver afim, você consegue também. Rapaziada, outra camuflagem, na verdade, camuflagens, que muita gente me pergunta como consegue, é vir na aba de personalizar, rapaziada, em qualquer arma. E você vai ter aqui o prestígio de arma, rapaziada. Aqui a gente vai ter duas camuflagens por enquanto. As outras são confidenciais ainda. Mas a primeira é essa, tipo, Gold Líquido, né, que o nome é um truque. Eu já ensinei uma vez a como conseguir ela, né, que no caso, pra você conseguir ela, é simplesmente você jogar com a arma, conseguir XP jogando com ela, que você desbloqueia essa primeira, que é tipo esse Gold Líquido, beleza? E depois a gente consegue a Obsidiana Derretida, né, que ela também é muito da hora, tá? Que é essa camuflagem aqui, que muita gente gostou. Eu prefiro a Obsidiana padrão, né, sem se mexer, né, mas essa muita gente gostou também. E pra você conseguir essas duas camuflagens, é bem fácil, na verdade. A primeira é você jogue com a arma e obtenha 150 mil de XP. Pode parecer muito, mas você jogando com a arma, se ela for meta, alguma coisa, você vai conseguir assim. Lembrando que você desbloqueia pra cada arma individualmente. Então se você desbloqueia aqui a 12, eu não vou ter na R, eu tenho que fazer a mesma coisa com a R também. E depois que você consegue esses 150 mil de XP, você vai começar a contar esse segundo desafio, que é obtenha 200 mil de XP. Então no caso, você vai ter que conseguir bastante XP, beleza? Mas você só simplesmente termina isso daqui, 150 mil, daí ele vai começar a contar esse de 200 mil. Então no caso, a gente vai ter que usar bastante XP, a gente vai ter que pegar 350 mil de XP com a arma pra gente desbloquear essa outra versão aqui. Mas não é difícil, é só você simplesmente fazer os desafios, que é muito fácil. Rapaziada, também chegou pra gente, nesses últimos dias, um novo modo pro MW3. Eu sei que muita gente não tem o jogo comprado, infelizmente, tá? Mas a gente tem um novo modo aqui, que se chama esse daqui, ó, Chapa o Coco de novo, né? No caso, Chapa o Coco de novo, que é um novo modo do Warzone, que é um modo que a gente faz parkour. No caso, rapaziada, esse é um modo de parkour, beleza? E com esse modo, você consegue três camuflagens, tá? Não é bem de graça, porque é um modo pago, tá? Mas esse novo modo pago trouxe três camuflagens pra gente, pessoal. E no caso, você consegue três camuflagens de três jeitos diferentes. O primeiro é você completando simplesmente o mapa, você vai fazendo parkour até chegar no final. E você completando ele, você consegue a primeira camuflagem. Você desbloqueia ela, que é essa que tá aparecendo pra vocês na tela, beleza? Já a segunda camuflagem você consegue se você completar o mapa em menos de 10 minutos, beleza? Então, é um tempo considerável, tá? Se não me engano, são 15 minutos pro mapa terminar. Mas se você conseguir concluir ele em menos de 10 minutos, você ganha a segunda camuflagem, que é essa também que tá aparecendo pra vocês na tela. E o terceiro, no caso, é você pegando todas as moedas, fazendo easter egg, né, através desse mapa. Você precisa pegar 12 moedas espalhadas por esse mapa e concluir o mapa ainda. Então, é bem complicado, mas ao mesmo tempo é fácil, tá? Como o canal é focado mais no Warzone, rapaziada, eu não vou fazer um guia completo aqui pra vocês sobre esse mapa, porque é no multiplayer, mas eu recomendo pra vocês o canal do Capo Holandês, tá? Ele fez um guia muito da hora e bem completinho. Então, quem quiser ir lá ver como faz esses desafios, eu recomendo muito o canal dele, que é top demais. Mas terminando esse mapa aqui no MW3, você consegue essas três camuflagens. E, rapaziada, eu já fiz um vídeo, né, falando sobre outras camuflagens também pra vocês, né? Tem muito mais camuflagens nesse jogo, bem daoras, e eu já fiz em outro vídeo. E eu estou pensando em fazer um próximo sobre as cores sólidas, que são armas com apenas uma única cor, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, deixa o like e comenta aí se você quer esse vídeo. Então, se você quiser já o vídeo que eu fiz sobre as outras camuflagens, que estão bem daoras também, dá uma olhada aqui no vídeo do card. E se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda demais o canal. Se você quiser a playlist de Warzone Dicas e melhorar no Warzone, tem aqui uma playlist com 100 vídeos e dicas pra você melhorar, estudando, pra ver aqui no Call of Duty Warzone. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui!